Gente, essa tecnologia está tanta que você funde as bielas, você fica lelé da cuca, você queima a bobina. Inventaram uma máquina nos Estados Unidos e pegam ladrão. Levaram a máquina para Nova York para fazer um teste, 30 minutos depois aprendeu 70 ladrão. Levou ela para a Inglaterra para fazer outro teste, meia hora depois aprendeu 130 ladrão. Fui, gente, essa máquina está prontinha para levar para o Brasil. Testada e aprovada. Trouxeram ela direto para Brasília, Congresso Nacional. Cinco minutos depois roubaram a máquina.